Oi gente, bom dia. Domingo, pós-natal. Oh, tô até caindo. Ai, domingo, pós-natal, como tá a casa de vocês? A minha casa, vou nem falar, tá um Deus nos acuda. O tapete, só a graça de Deus nesse tapete. Vou fazer um almocinho agora, de domingo pra gente. Vou botar aqui uma musiquinha, fazer um almocinho, dar um jeitinho aqui na parte de baixo da casa. Ontem tentei dar um jeitinho no quarto das crianças, mas elas brincaram lá. Fui agora lá de manhã e tá, um Deus nos acuda. Quando elas acordarem, que elas estão dormindo ainda, mas quando elas acordarem elas vão dar um jeito naquele quarto delas, que tá só misericórdia. Vou fazer um escondidinho, então vou jogar o arroz que tá na geladeira fora, que deve tá podre. Ele é de antes do Natal, hoje é domingo. Vou ter que jogar fora, não tem jeito. O feijão também deve estar, Deus nos acuda, vou jogar fora também. E vou fazer um escondidinho pra gente poder almoçar. Já botei o peito de frango pra fora, vou ter que colocar no microondas pra descongelar, porque já tá tarde. Quando eles acordarem, precisa estar com tudo já mais ou menos esquematizado. Que eu acho que hoje eu recebo meu afiliado aqui, gente. Ele mora em Ilha Grande, já tem um bom tempo que eu não vejo ele. Desde a última viagem que eu fiz pra lá. Então a gente tá com muita saudade deles, da Dandara, do Pedro, da Marina, do Walter. A gente tá morrendo de saudade deles. Não quero muito ver eles hoje, já tem um bom tempo que eu não os vejo. Então eu acho que eles vêm daqui a pouco, estão chegando aí. Vou dar um jeitinho aqui na casa. Que coitados não merecem serem recebidos na casa do jeito que tá, porque tá uma coisa de louco. Tá bom? Vamos lá acompanhar um pouquinho do meu dia de hoje. Que aqui a gente funciona na base da música, né? Pode dormir tranquilo. Essa TV é muito legal, gente. Ela tem esse botão, esse controle, que é um controle de... Tem poucas, poucos botões. A gente aperta aqui e dá pra falar. Isso é muito legal, foi uma ótima aquisição. Vou colocar uma musiquinha aqui. E vou começar a agir a vida com música, é muito mais legal, fala a verdade. Com música é bem mais legal. Então vamos, ó. Alguém comeu alguma coisa, largou os copos por aqui. Vou passar uma vassoura nesse tapete, mas primeiro eu vou lá pra cozinha. Porque enquanto a comida tá lá cozinhando, eu tô passando uma vassourinha aqui. Vou dar uma geral pra vocês aqui embaixo, pra vocês verem como é que tá mais ou menos aqui. Que aí vocês conseguem ter uma noção depois de como vai ficar, né? Ó, tem uma loucinha na pia. Essa louça aqui é pra guardar. Mas tem uma loucinha aqui pra lavar. O chão tá bem sujo, ó. Tem que dar um jeitinho. Isso aqui é da aniversário da Elis, tá, gente? Tem que dar um jeitinho aqui. Aqui fora, ó, tem bosta do Boris aqui que eu vou catar já já. Essas roupas eu lavei, acabei de tirar agora da máquina. Roupa de cama, que a gente usou agora no Natal. A cortina também tá lavadinha, falta colocar no lugar. A toalha de mesa que a gente usou tá aqui também. Tô doida pra desmontar a árvore de Natal, doidinha. Ainda mais que ela caiu, tá toda despenguelada. Aqui é mais roupa de cama pra lavar. E aí ele já tem roupa de cama lavando, ó. Aqui tem roupa de cama que eu acabei de botar. Tem uma vasilha aqui também pra lavar. Enfim, tá bem bagunçadinho aqui hoje. Aqui na sala. Tá também bem bagunçadinho, ó. Tem, o tapete tá bem sujo, tem que passar um paninho aqui no rack. Ó. Tá, gente, tá mais ou menos. Não tá aquela coisa horrorosa? Não tá. Porque aqui em casa até que a gente é bem organizado com as coisas. A gente é bem limpinho assim, sabe? Eu confesso. Mas, ó, tem que limpar. Não tá do pior não, mas tem que ser limpo direitinho. Tem que ficar tudo organizadinho, né? Então, vamos lá, né, Boris? Vou começar contigo, né, Boris? Boris, tem que aprender aí no vaso da descarga, cara. Pra me dar menos trabalho. A gente sabe o que eu tô falando com ele, que ele é sem vergonha. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. A gente sabe o que eu tô falando com ele. E 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 eu tô falando com ele. Vou só o tênis que foi no pé, a sandália que eu vou esquecendo. Depois eu vou levar. Aqui na sala eu passei um poliflor nos móveis. Já forrei o sofá. Tudo limpinho aqui a mesa. A escada também tá limpinha. Isso aqui são coisas que tem que subir, ó. Eu deixei tudo aqui no cantinho porque tudo vai lá pra cima. Cantinho do café também. Tá ok. Só surgiu uma madeira aqui de Baby Alive, do nada. Foi eu que botei. Tinha caído no chão, eu peguei e botei aqui. Meu fone de ouvido tá aqui, ó. Eu tava com ele, desci com ele. Vai ficar aqui por enquanto. A família agora já desceu, já pegou as coisas pra poder limpar o andar de cima. Eu vou limpar o de baixo, né? Eu limpei o de baixo, ela vai limpar o de cima. E agora eu vou aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Da comida. Da pia. Lavar louça, guardar louça. Tchau. 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 Pronto, gente, ó. Botei Clotilde pra trabalhar. Tinha muita louça aqui, eu não tava afim. Botei Clotilde pra trabalhar um pouquinho. Aqui a louça, eu vou deixar aqui escorrendo. Marcelo guarda, que eu já fiz muita coisa hoje. Camille já arrumou lá em cima, eu arrumei aqui embaixo, fiz almoço, ele guarda a louça depois do almoço. E põe mais louça, né? Que é a louça no caso do almoço. Ó. O arrozinho tá prontinho aqui. Passei até já um paninho no fogão, mequetrefe. E o escondidinho acabei de botar no forno, ó. Vou esperar ele dar uma fervida na hora que ele ferver, que ficar bem quente. Aí eu ligo o grill pra coisa aí em cima. Ó, aqui a minha mesa tá com essas coisas aqui, né? Isso aqui eu falei pra vocês, vai aguardar daqui a pouco. Isso aqui fica dentro do forno. E se você não guarda nada dentro do seu forno, você tá usando o seu forno do jeito errado. Entendeu? E pra quem disse no vídeo do Natal que meu tabuleiro estava sujo, meu tabuleiro não é sujo, gente. Esse tabuleiro aqui era da minha mãe. Se bobear, foi da minha avó. Hoje em dia tá comigo, eu não abro mão dele porque ele é maravilhoso, me ajuda a beça. Todo amassadinho, todo pretinho, mas a gente não está sujo, gente. Não tá sujo. Esse tabuleiro aqui é mais antigo. Esse é mais novo. Olha esse aqui, todo amassado. Ó, aqui, ó. Eu amasso e desamasso com a mão. Por quê? Porque é frágil isso aqui, não, ó. Que é firme na rocha, por isso que tá aqui comigo. Firme e forte. Pra quem disse que tava sujo, vai lavar sua língua, que não tem nada sujo aqui, tá? É velho. E eu não tenho problema em usar coisa velha, gente. Se me serve, eu não tenho problema em usar. Agora tô como? Mais destruída do que quando eu comecei o vídeo, né? Agora que eu vi que meus potinhos estão vazios, ó. Eu não gosto do pote vazio, eu gosto dele sempre bem cheinho. Vou encher meus potinhos daqui a pouco. Agora é só almoçar e vou fazer um bolo de chocolate, porque toda vez que o Pedro vem aqui, ele fala, Dindinha, quero comer seu bolo de chocolate. E às vezes eu tenho que fazer quando ele já tá aqui. Como ele só vem mais tarde, lá pra umas 5 horas, então já vou fazer o bolo de chocolate dele, pra quando ele chegar o bolo de chocolate do menino já tá pronto, né, minha gente? Que é mais fácil, facilita a minha vida. Gente, eu falei, quando começar a ferver, eu ligo o grill, tá vendo lá, ó? Começa a soltar umas borbulhas, até o próprio queijo começa a borbulhar, tá vendo? Agora é hora de ligar o grill, porque lá embaixo deve estar já pelando. Gente, vamos ver aqui. Olha que lindão que tá. Falta gratinar um pouquinho só na... No meio, ó. Já tá lindão. E eu tô aqui fazendo o bolo de chocolate do Pedro, né? É pra todos nós, mas é porque ele que pede sempre, então a gente fala que é o bolo de chocolate do Pedro. Tchau, 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 tchau Gente, olha que lindo Que delícia, dá muita vontade de comer Então agora vamos almoçar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Muito obrigada pelo dia de hoje Pela minha família, pelos meus amigos Obrigada pela nossa comida Abençoe o dia de amanhã Em nome de Jesus, amém 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 Amém, 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 amém 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 Se inscreva no canal 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 E aí Oi gente, hoje já é outro dia Vim aqui rapidinho só pra encerrar Esse vídeo pra vocês Eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de dar um joinha, se inscrever no canal Se ainda não é inscrito E seguir a gente, se inscreva no canal E se inscreva no canal e se inscreva no canal Um beijão pra todos e até o próximo vídeo Tchau Tchau, tchau